Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade então se assim é bom Poucava se convencer Que é feliz sem saber pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar Com o amor que se deseja rever Saudade então se assim é ruim Eu digo isso por mim Que vivo louco a sofrer Ai quem me dera voltar Pros braços do meu xodó Saudade assim faz doer Que amarga aqui na estiló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade meu remédio é cantar Saudade meu remédio é cantar Saudade meu remédio é cantar Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade então se assim é bom Poucava se convencer Que é feliz sem saber pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar Com o amor que se deseja rever Saudade então se assim é ruim Eu falo isso por mim Que vivo louco a sofrer Ai quem me dera voltar Pros braços do meu xodó Saudade assim faz doer Que amarga aqui na estiló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade meu remédio é cantar 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 Obrigado.